Aberta em Mateus 24 Quem estiver chegando em cima, procura sentar bem rapidinho Levante a Bíblia Meu Pai No nome de Jesus Cristo Fala conosco O que nós precisamos mesmo é te ouvir Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo nesse mundo Desperta a tua igreja Para que ela não perca A visão que precisa conservar Da salvação, da tua volta A visão espiritual, meu Pai Eu peço, fala pela minha boca Claramente Mas que todos compreendam a tua palavra Em nome de Jesus e quem crê, diga Amém Diz assim Mateus 24 No versículo 1 E quando Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo E Jesus Jesus porém lhes disse Não vedes Tudo isto Em verdade E vos digo Que não ficará aqui pedra Sobre pedra Que não seja Derrubada Olha para mim por favor Deixe a Bíblia aberta E compreenda isso O Senhor O Senhor Jesus Ele viu os discípulos Se aproximarem dele Querendo impressioná-lo Com a estrutura do templo A visão deles Era material Queria que Jesus ficasse Sabe Que lugar é esse? Pô, mas tão grande Tão bonito o templo Só que você Sabe Que o primeiro templo Quem deu as medidas Aonde esse templo Nasceu primeiro Foi aonde? No céu Foi Deus que deu as medidas Do templo Foi Deus que deu as medidas Do tabernáculo Jesus não estava Preocupado com o templo Jesus estava preocupado Em ganhar almas Em alertar as pessoas Para o que vinha pela frente A visão de Jesus Era espiritual A visão dos discípulos Eram materiais A visão deles Era terrena A de Jesus era Espiritual Era de cima Eu não quero que você Tenha a visão Só das coisas Aqui de baixo Porque aqui tudo passa Eu estou vendo O tempo passando Na minha própria vida Antigamente eu enxergava De longe Hoje se eu tirar o óculos Eu vejo tudo embaçado Agora eu só enxergo De longe Com o óculos Estou vendo todo mundo daqui Estou vendo vocês Em cima também Tem coisas Que hoje Eu não consigo mais fazer Como eu fazia antes Antigamente A noite Eu comia de tudo Agora se eu comer Vou ter problema Tem gente Que quando subia a escada Olha aqui para mim Por favor Ela pulava de duas em duas Hoje está subindo a escada Sabe como? Se segurando Sim ou não? O tempo está passando Tudo passa Davi diz que a vida dele Estava a um passo da morte Tudo passa Você lembra Quando você brincava Na porta da sua casa Até altas horas da noite? Pode fazer isso hoje? Faz para tu ver Passou Aquele tempo passou As pessoas passam O bispo Renato Maduro Pregou aqui Já foi O bispo Adelson Cuidou dos obreiros aqui Já morreu O bispo Quirino Cuidava da rádio aqui Morreu A dona Vera Foi tão usada por Deus Também partiu Daqui a pouco sou eu Daqui a pouco é você A nossa vida Ela é passageira Não deixe nada tirar sua atenção Se sua criança chorar Dá uma voltinha com ela Mas eu preciso de todo silêncio Eu não quero que você Se iluda Com as coisas desse mundo Porque elas passam As coisas desse mundo Perdem todo o valor Quando o assunto é morte Sabe como é que as pessoas Estão fazendo na Ucrânia? Estão saindo com algumas roupas E deixando o quê? Tudo para trás Porque a vida vale mais Do que isso Então estão deixando Tudo para trás Pega o que pode E foge Se Jesus fosse voltar hoje Se você fosse partir Desse mundo hoje Tudo para você Perder o valor Mas o mal Que é você Pensando nas coisas Aqui de baixo Preocupado Com tantas coisas E não se preocupando Com o mais importante Sua vida aqui vai passar Você não vai viver Mil anos aqui Tem gente que vive Como se Jesus Nunca fosse voltar Como se ela fosse Viver aqui Cem anos Duzentos anos Não Ainda que você consiga Viver cem anos aqui Passa rápido E o máximo Para o ser humano Segundo a Bíblia É cento e vinte E quando passa De uma certa idade Você começa a dar Tanto trabalho para os outros Que você prefere Até que Deus te leve Sim ou não O tempo passa Você que é jovem Talvez você Não entenda Muitas coisas Que eu estou falando Que você não acompanhou Você já nasceu Com o celular na mão Dia desse A mãe estava Eu vi uma cena Engraçada Que uma mãe Não estava conseguindo Aí a criancinha falou Me dá mãe Me dá que eu te ajudo A mãe foi lá A criança foi e resolveu Porque as crianças Hoje nascem Nessa tecnologia Nascem Nesse avanço Da tecnologia E sabe tudo E as pessoas mais antigas Ficam penando É ou não é verdade As pessoas mais antigas Cada coisa que aparece nova Elas ficam quebrando a cabeça Para aprender Mas está passando Tudo passa Sua vida está passando A minha vida está passando Cedo ou tarde Ela chega ao fim Você querendo ou não Então a inteligência Me leva a pensar No que vem pela frente Que é a nossa eternidade Agora leia o versículo 3 Versículo 3 Põe aí por favor Mateus 24,3 Posso ler? Diz assim E estando assentado No monte das oliveiras Chegaram-se a ele Os seus discípulos Em particular Dizendo Dizem-nos Quando serão Essas coisas E qual sinal Haverá da tua vinda E do fim de que? Do mundo E Jesus respondendo Disse-lhes Acautelaivos Que ninguém vos Engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A quem? A muitos Olha para mim Por favor A preocupação Do Senhor Jesus Era alertá-los Para que no final Dos tempos Eles não fossem Enganados Eu sei Eu sei Que Deus me chamou Para curar Libertar Prosperar Abençoar A vida das pessoas Mas eu tenho Consciência Que Ele me chamou Principalmente Para pregar A salvação Para te orientar Para te ensinar Acerca da verdade Eu quero Que os seus olhos Sejam abertos Para você Não comer Na mão De ninguém Você não tem Que comer Na mão De homem Nenhum Você não tem Que comer Na mão De pastor Nenhum De bispo Nenhum De homem Nenhum De religião Nenhuma Você tem A palavra De Deus Para não Deixar você Ser enganado Por Ninguém Ninguém pode Te enganar Quando você Conhece a verdade Ninguém Te engana As pessoas Enganam Quem não tem Conhecimento Da palavra Aí o Senhor Jesus disse assim E aqui Que eu quero Entrar Versículo 6 E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai E se olhai É considerai Não vos Assusteis Porque É mister Que isso Tudo Aconteça Mas ainda Não é O fim Por quanto Se levantará Nação Contra nação E reino Contra reino E haverá Fomes E pestes E terremotos Em vários Lugares Mas todas Essas coisas São o princípio Das dores Olha para mim Por favor Preste atenção Agora O Senhor Jesus disse assim Ó Não fique Preocupado Com o fim A preocupação Não tem que ser Essa Mas vocês Vão ouvir Falar De guerras E rumores De guerras Pessoal Sempre houve Guerras Ou não Sempre Qual é O diferencial Dessa guerra Agora Entre a Rússia E a Ucrânia Olha bem para mim Por favor O diferencial Dessa guerra É uma coisa só O local Que ela acontece Se essa guerra Acontecesse No Brasil Não teria O mesmo Significado Que tem Com o que está Acontecendo No norte Por que Bispo Abra sua Bíblia Aí Eu vou Voltar para Mateus Em Jeremias 1 14 Você vai Entender Jeremias 1 14 14 Deixe marcada Em Mateus Que eu vou Voltar Jeremias Capítulo 1 Versículo 14 Por favor Se você tem Dificuldade Para achar Eu vou Colocar No telão Só o 14 1 14 Posso Ler Quem já Achou Quem pelo Jeito Está difícil Achar Então Por favor Quem não achou Olha no telão E disse-me O Senhor O que é que ele disse? Do norte Se descobrirá O mal Sobre todos Os habitantes Da terra Vai agora Para o capítulo 4 Versículo 6 4 6 Por favor Jeremias 4 6 Arvorai A bandeira Rumo A Sião Fugir Não vos detenhais Porque eu trago Do norte O que? Um mal E uma grande Destruição Esse é Olha para mim Por favor Não olhe para a Bíblia Agora não Esse é O diferencial Dessa guerra Porque É de um lugar Profético Por isso Você vê Esse alvoroço E os Rabinos De Israel Se pronunciaram Essa semana E nós pedimos Para que O bispo Nosso Que está lá Em Israel Conferisse E ele Confiriu E esse Vídeo Eu até Postei Hoje Solta o Vídeo Dos Rabinos Veja o Que eles Falam Solta aí Vídeo Eu acredito no Espírito. Deu para você entender? Eu sei que a letra estava pequena, da legenda, mas depois eu postei no Instagram, você assiste, os rabinos falando sobre a vinda do Messias. Você sabe que o Senhor Jesus já veio a esse mundo, eles rejeitaram, por isso a salvação chegou até nós, mas esses sinais da volta de Jesus, eles estão vendo como a vinda do Messias. Não é uma guerra igual as outras, por causa do local, por ser do norte, e isso aponta para as profecias. Depois você lê Daniel 11,15, você vai ver que do norte, ninguém vai poder resistir, e vai partir para cima da cidade santa, e você vê a proporção disso. Antigamente as guerras eram guerras com armamentos totalmente diferentes dos armamentos de hoje. Eu vi uma matéria no R7, coloca aí a foto, olha a matéria que saiu hoje, coloca aí por favor. Ministro russo diz que a única opção às sensões econômicas é o quê? A guerra nuclear. Já se fala em guerra nuclear. O presidente da Rússia já colocou todo mundo em alerta lá, dizendo para ficar atento para uma guerra nuclear. Olha o tamanho disso, ninguém sabe para quanto vai o dólar, ninguém sabe como é que a gasolina vai subir, ninguém sabe o efeito disso. Mas, onde tem guerra tem suas consequências, não tem jeito. Quando você ouve no Apocalipse a vinda dos quatro cavalos, depois do cavalo branco, você ouve falar do cavalo vermelho, que é a guerra, depois do cavalo preto, que é a fome, e depois do cavalo amarelo, que é a morte. Então você tem aí as consequências da guerra. O Senhor Jesus disse assim, ainda não é o fim. Isso aí é o princípio das dores. Então nós vamos ter agora rumores fortes de guerras. Mas você que é cristão, não tenha medo de nada. Nós temos a nossa igreja na Ucrânia. Nós temos na igreja da Ucrânia, muitos membros. Não está tendo reunião na igreja física, mas eles estão assistindo a transmissão, eles estão buscando Deus agora, Deus tem guardado eles. Por quê? Porque sempre que Deus trouxe juízo para a terra, Deus guardou o povo dele. O juízo veio na época do Egito, quando o povo estava lá, Deus guardou o povo. Veio na época de Noé, Deus guardou Noé. Enquanto a igreja está aqui, não fique preocupado, porque Deus vai guardar a igreja dele. Nós estamos guardados em Deus, não temos que temer a nada. Agora, depois que a igreja for arrebatada, aí são outros 500. Todo o cenário que você deve ter visto essa semana, entrou em pauta, primeiro dia da pauta, primeiro dia em pauta, a ordem mundial. Não sei se você viu na televisão, mas saiu, tem aí o vídeo, o áudio não precisa colocar, não. Então ponha com áudio também, tem aí, Carlos? Se tiver, solta por favor, se não tiver não tem problema, mas entrou em pauta já esse assunto. Olha para mim por favor, é porque se eu colocar na internet, cai o sinal por causa dessa imagem da emissora que não autorizou a gente colocar ouvir, então não precisa nem colocar, mas você vai ouvir falar agora, é de guerras, você vai ouvir falar agora, é de um líder mundial, você vai ouvir falar agora, o mundo clamando por paz, é o assunto desse momento, e tudo isso o Senhor Jesus já tinha falado. Olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz. Então você entendeu a diferença dessa guerra? Ela é diferente por causa de quê? Do local que ela está sendo, o norte, por causa disso é que ela é diferente, porque tem tudo a ver com as profecias. Aí diz assim, Versículo 9, não é isso? Então vosão de entregar para ser desatormentados, e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traíciam uns aos outros, e uns aos outros o quê? Se odiarão. Olha para mim por favor. Hoje você vê pessoas se dizendo de Deus, se é de ódio das outras. Hoje você vê pessoas falando de Deus, e não tem nada de Deus. Então você vai ver esse ódio, e você vai ver na sequência, ele falando sobre o amor esfriar, sabe por quê? Porque o homem, no final dos tempos, não vai amar o próximo, ele vai amar a si mesmo, ele vai querer os seus próprios interesses. Então você vê hoje, o ser humano indiferente com Deus, o ser humano indiferente com o próximo, e ninguém está aí para ninguém. Eu pergunto para você, quanto vai ser gasto nessa guerra? Um bilhão de dólares, quanto vai ser gasto com as consequências dessa guerra? Muito dinheiro, mas ninguém está preocupado em quem está passando fome, ninguém está preocupado em ajudar ninguém, estão preocupados em mostrar sua força, e querer dominar tudo, é isso que o homem quer. Então tem gente indo para a guerra, enquanto os homens, os poderosos dão ordens, e os outros vão perdendo a sua família, vão perdendo aí a vida, se está perdendo vida, ninguém vai ganhar essa guerra, vai ganhar? Ninguém vai ganhar, quem é que vai ganhar essa guerra? Ninguém vai ganhar, porque morre de um lado, morre do outro, acaba chegando até aqui, quando o Covid era na China, você pensava que estava longe, hoje o Covid está onde? No seu rosto, olha a máscara aí, olha a máscara aí, então não pense que as coisas que hoje estão longe, amanhã não podem estar o quê? Perto, nós estamos vivendo os últimos dias, e tudo aponta para um tempo difícil, continue lendo para você entender, para ir aonde? Oito? Não, onze, onze, diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor o quê? de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, até o fim, esse será o quê? olha para mim por favor, então você tem o amor esfriando, você não vê consideração de ninguém, a guerra não é só na Rússia e Ucrânia não, a guerra hoje está dentro de casa, nas famílias, a guerra hoje está dentro do ser humano, você vê jovens se cortando, se mutilando, se matando, o número de suicídios crescendo, a depressão é o que mais cresce no mundo, a coisa mais difícil hoje é você ver uma família estruturada, hoje a guerra está nos lares, a guerra está dentro do ser humano, o ser humano está em guerra, o ser humano está em conflito, nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, o pior nem o que nós estamos vivendo, é o que o Senhor Jesus disse que viria pela frente, se você lê aí o versículo 21, Mateus 24, 21, lê aí por favor, Mateus 24, 21, põe na tela, Porque haverá então o quê? Grande aflição, como? Nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver, olha para mim por favor, o que nós estamos presenciando no mundo, aponta para um momento muito escuro que vem pela frente, aponta para um momento muito difícil que vem pela frente, O que vem pela frente é assustador, o que vem pela frente você não imagina, porque a Bíblia fala que nunca houve, desde a criação do mundo, eu vou colocar um vídeo, que você vai ter uma noção, das coisas que o mundo já enfrentou, o mundo já enfrentou pandemia, pestes, o mundo já enfrentou duas guerras mundiais, Então, quando se fala de algo pior, isso assusta o ser humano, assusta, porque vem um tempo tão difícil, para a humanidade, tão difícil, que se os dias não fossem abreviados, diz no versículo o seguinte, ninguém seria salvo, só que ele disse aqui, aquele que perseverar, não ouvi, Bispo, quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Não olhe para a Bíblia não, olhe aqui para mim por favor, sabe quem é o vencedor? Aquele que perseverar, até o fim, aquele que mantém suas vestes brancas, olha aqui para mim, quando você veste branco, como é que você fica? Com todo o cuidado para quê? Se você tomar café, como é que você fica? Cuidado, se você está comendo alguma coisa, você fica com cuidado, porque qualquer coisa suja o branco, talvez da sua casa para cá, você se sujou, talvez sentando aí, você se sujou, mas tratando-se de vestes espirituais, você não pode se sujar, você tem que viver, como nós falamos uma vez, com uma garça, cadê a foto da garça? Põe aí por favor, olha a foto da garça aí, seja como a garça, que anda onde? Na lama, sem se sujar, esse mundo está sujo, esse mundo errado é certo, certo é errado, esse mundo, os valores estão, se perdendo, mas, quando você é de Deus, você anda nesse mundo sujo, sem se contaminar, vencedor, é quem permanece, com as vestes brancas, as vestes espirituais, a consciência limpa, vencedor, é aquele que vence o escândalo, pode ter o escândalo que for, eu vou continuar olhando para Jesus, vencedor, é aquele que nada esfria ele, nada tira ele, da presença de Deus, esse é vencedor, ele vence a dor, ele pode sentir a dor, de ver uma pessoa cair na fé, de uma pessoa decepcionar, ele pode sentir a dor que for, ele vence a dor, ele perde um familiar, dói, mas ele vai em frente, ele perde qualquer coisa, nesse mundo, ele só não pode perder, a comunhão dele, com Deus, esse é vencedor, talvez você não saiba, o que Deus tem preparado, para os vencedores, mas na sua casa, você pode ler, Apocalipse 2.7, Apocalipse 2.11, Apocalipse 2.26, Apocalipse 3.5, você pode ler, o Apocalipse, que você vai ver, que em todas as cartas, ele promete, para o vencedor, ele disse, que o vencedor, ia sentar no trono, com ele, o vencedor, ia se vestir, de vestes brancas, o vencedor, o nome nunca ia ser tirado, do livro da vida, ao vencedor, Jesus tem tudo, mas você tem que vencer, você tem que vencer, a si mesmo, você tem que vencer, o pecado, de repente, você largou o pecado, e voltou de novo, você tem que vencer o mundo, talvez você saiu do mundo, e voltou de novo, você tem que vencer, o diabo, manifestou um demônio, aqui, sexta-feira, e falou assim para mim, Jadson, eu te odeio, mas eu não tenho pressa, para te pegar, o que é que ele quis dizer com isso? Eu quero que você, seja vencido pelo, tempo, porque muita gente, no começo, começou bem, mas com o tempo, ficou mal, ficou malicioso, sujou o coração, perdeu a visão espiritual, eu não sei, se você está entendendo, mas nós não estamos, vivendo dias de brincadeira, nós estamos vivendo dias, que a igreja tem que estar pronta, não vai ser o final do mundo, mas são sinais, da volta de Jesus, a gente vai entrar, na série do final do mundo, e você vai ver o que Jesus fala, quando virá o fim do mundo, porque depois que a igreja, for arrebatada, o mundo vai continuar, e vai vir um salvador da pátria, mas esse salvador, só vai vir por três anos e meio, enganando os outros, depois, ele rasga, o tratado de paz, e mostra a cara dele, mostrando quem é ele, o filho da perdição, nós temos visto muita gente, voltar para Jesus, depois começamos essas noites da alma, aqui no Rio de Janeiro, 25 mil pessoas, voltaram para Jesus, no Brasil inteiro, 200 mil pessoas, voltaram para Jesus, eu não sei como está a sua vida, diante de Deus, eu não sei, eu vou colocar um vídeo, depois eu quero orar com você, não é tempo de brincar, não é tempo de ficar distraído, sobrecarregado, com nada desse mundo, é tempo de focar toda a sua força, na sua salvação, na vida eterna, eu vou apagar as luzes, eu vou soltar um vídeo aqui, solta o vídeo por favor, o som aterrorizante da sirene, anuncia a chegada de um tempo de dor, aos quatro cantos da terra, que não abriu mão da sua fé, que passou por perseguições, humilhações, vergonhas, mas você foi firme na sua fé, até o fim, vencedor é aquele que pode acontecer, o que for, nada tira ele da presença de Deus, ele vence o tempo, ele não apodrece, ele amadurece, ele fica cada dia mais com o pé, no chão, porque ele quer a vida eterna, Jesus pode voltar a qualquer momento, esse mundo está caminhando para o caos, são tragédias naturais, são guerras, são pandemias, você está vendo que o mundo, não está voltando mais como era, está voltando? E você pensava que ia voltar no final do ano, e depois entrou outro ano, e depois entra outro ano, e você não vê o mundo voltando mais, do jeito que era, olha bem para mim por favor, ninguém agora tire a sua atenção, ninguém, ninguém, por favor, eu quero que você compreenda, o mundo não é mais o mesmo, nem vai ser mais o mesmo daqui para frente, garanto o mais importante, é sua salvação, você não está aqui a toa, foi Deus que trouxe você, foi Deus que levantou a noite da alma, foi Ele, e a segunda etapa, nós vamos mais fundo do que a primeira, reúna a sua família, quarta-feira que vem, vai ter o alerta da salvação, na segunda etapa da noite da alma, vai ser a noite do alerta, vamos avisar todo mundo, que a gente pode avisar, não brinque com a sua alma, com a sua eternidade, não brinque, não deixe a sua alma correr risco, se eu sei que a minha vida é passageira, então eu vou entregá-la a Jesus, e garantir a minha salvação, enquanto viver nesse mundo, eu quero trabalhar para Deus, para que esse trabalho, jorre para a eternidade, que Deus conserve em você, esse interesse de vir toda quarta-feira, não é bonito ver a igreja assim? dá uma olhada na igreja aí, não é bonito? mostra aí quem está em casa, não é bonito ver a igreja assim? sim ou não? é, mas eu quero uma igreja forte, preparada para a volta de Jesus, uma igreja que não esteja distraída, uma igreja que esteja atenta, para o principal, porque daqui a pouquinho a igreja vai embora, daqui a pouquinho isso tudo acaba gente, e hoje é noite de salvação, que você não resista a palavra de Deus, que o Espírito Santo é quebrante, teu coração enquanto há tempo, se você não tem certeza da sua salvação, e quer ter, vem aqui na frente, se a sua veste espiritual está manchada, e você quer que Jesus limpe, vem aqui na frente, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, e aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua alma, vem aqui na frente, chegando aqui feche os seus olhos, e venha fazendo dessa canção, a sua oração, já ouço rumores de guerras, já ouço rumores de guerras, parece um vale de lágrimas, parece um vale de lágrimas, o amor se esfriando na terra, o amor se esfriando na terra, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, no peito um coração de pedra, irmão, irmão combatendo, irmão, esse é o final dos tempos, esse é o final dos tempos, de buscar a salvação, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, já posso ouvir os teus sinais, posso ouvir os teus sinais, Ele vem, Ele vem, para me levar, para um lugar de paz, para um lugar de paz, cante, Ele vem, Ele vem, Ele vem, já posso ouvir, já posso ouvir os teus sinais, Ele vem, Ele vem, para me levar, para um lugar, um lugar de paz, homens brincando de Deus, homens brincando de Deus, querendo fazer os seus clones, querendo fazer os seus clones, se fala em guerrear nas estrelas, se fala em guerrear nas estrelas, enquanto outros morrem de fome, enquanto outros morrem de fome, Deus fala a esses homens de novo, e mostre o caminho da paz, e mostre o caminho da paz, ilumina os seus pensamentos, ilumina os seus pensamentos, com o seu olhar de paz, com o seu olhar de paz, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, já posso ouvir, já posso ouvir os teus sinais, Ele vem, para me levar, Ele vem, para me levar, para um lugar de paz, para um lugar de paz, só vocês, bem forte, Ele vem, mais forte, Ele vem, já posso ouvir, Ele vem, para me levar, para um lugar, para um lugar, feche os seus olhos, abra o seu coração, os sinais estão gritando, aos nossos ouvidos, cada dia eu estou mais certo, que nós somos a última geração, antes da volta do Senhor Jesus, aquilo que parecia, tão longe, hoje está tão perto, Jesus não mentiu, Jesus não é mentiroso, Senhor Jesus deixou claro, como seriam os dias, no fim dos tempos, dias difíceis, dias amargos, dias onde os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, dias em que cada um visava, seus próprios interesses, dias, dias, de dor, de tristeza, há um país agora, sendo bombardeado, mães entregando crianças, para que elas nem conhecem, a comida acabando, já se fala, em uma guerra nuclear, já se tem ameaças, de destruir tudo, e hoje o homem, tem bombas, que podem destruir o mundo todo, hoje nós vemos, meu Pai, o homem colhendo, o que Ele está plantando, o homem destruindo, tudo que o Senhor criou, estão dizendo que, se a temperatura no mundo, subir mais um grau e meio, vai ter caos total, não dá para esperar, dias melhores, desse mundo, o Senhor já nos alertava, de tudo isso, guerras, rumores de guerras, pressão, ameaças, a Tua igreja está aqui, meu Pai, e eu peço, tenha misericórdia de nós, enquanto estivermos aqui, guarda-nos, enquanto estivermos aqui, tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve, do povo de Israel, no Egito, como o Senhor teve, de Noé, e a família dele, quando o Senhor aplicou juízo, como o Senhor teve de Ló, quando em Sodoma, e Gomorra, o juízo chegou, meu Pai, e o Evangelho está sendo pregado, nós estamos na TV, nós estamos na rádio, nós estamos nas redes sociais, nós estamos usando tudo, para tentar salvar mais um, para tentar salvar mais alguém, meu amado, meu Senhor, limpa nossas vestes, purifica-nos, vem com teu sangue, porque tem pessoas aqui, arrependidas, ela não quer mais brincar, com a vida espiritual, ela não quer mais brincar, de vir na igreja, ela entende, que ela tem uma alma, ela entende, que cedo ou tarde, ela vai sair desse mundo, ela entende, que o Senhor está voltando, ela compreende, que o Senhor a trouxe aqui, para abrir os olhos espirituais, para dar visão espiritual, Pai, meu amado Pai, meu Senhor, Jesus, que o teu Espírito, agora, tenha, tenha a liberdade, aqui, e onde essa transmissão, está chegando, para salvar o perdido, para mostrar o caminho certo, para restaurar a fé, dessa criatura, que já foi tão usada, por ti, que o teu Espírito, possa, limpar essa, que está manchada, que está suja, nos seus pecados, que voltou hoje, foi o Senhor, que a trouxe, que a traiu, para esse lugar, o mundo, não está nem aí, o mundo, está indiferente, para ti, mas, tem um povo, que te aguarda, tem um povo, que te ama, tem um povo, que reconhece, o teu sacrifício, sacrifício, na cruz, que crê, que o grande dia, está chegando, lá na Ucrânia, eles dormiram, pensando que o outro dia, ia ser um dia normal, e de repente, uma bomba, de repente, uma guerra, nós temos que estar prontos, de repente, chega o dia, o dia, mais aguardado, pela tua igreja, o dia, que o Senhor, vem nos buscar, nós somos teu, meu Pai, a nossa vida, é tua, a nossa vida, te pertence, meu Pai, amado e querido, a quebranta os corações, Pai amado, resgata o primeiro amor, a primeira fé, Senhor, abre os olhos, toca, envolva, ajude, porque hoje, é noite de salvação, é noite de vida eterna, com seus olhos fechados, com seu coração, agora, aberto, ninguém andando no salão, busque, fale com Deus, com sinceridade, use de verdade, nas suas palavras, não procure palavras bonitas, Ele te conhece, Ele só espera, que você se incline, para Ele, para que Ele possa fazer, o que Ele tem vontade, de fazer, te possuir, te ter, para os planos, dEle, para os propósitos, dEle, tua igreja, está reunida, meu Pai, teus servos, tuas obreiras, obreiros, teu povo, que ouve, tua voz, que aguarda, a tua volta, aleluia, você vai cantar, essa música, mas vai cantar, ela, de todo o teu coração, você vai, você vai cantar, do fundo da sua alma, a minha noiva, com veste de festas, santa e adornada, fiz uma morada, para os meus olhos, contemplar, aleluia, a minha noiva, com veste de festas, com veste de festas, santa e adornada, santa e adornada, santa e adornada, santa e adornada, para os meus olhos, contemplar, a minha glória, a minha glória, e os mistérios, e os mistérios que eu lhe revelar, e os mistérios que me revelar, irei contemplar, irei contemplar, a tua glória, a tua glória, com teus anjos cantar, aleluia, aleluia, e me deslumbrar, e se deslumbrar, de tanto amor, de tanto amor, naquele lugar, naquele lugar, irei contemplar, irei contemplar, a tua glória, a tua glória, com teus anjos, com teus anjos cantar, aleluia, aleluia, e me deslumbrar, e se deslumbrar, de tanto amor, de tanto amor, naquele lugar, naquele lugar, quanta saudade, quanta saudade, quanto amor por ti, quanto amor, por ti, já vem a hora, já vem a hora, de expressar o seu amor, por mim, de expressar o seu amor, por mim, irei contemplar, irei contemplar, a tua glória, com meus anjos, com meus anjos, anjos cantar, aleluia, aleluia, e se deslumbrar, e se deslumbrar, de tanto amor, de tanto amor, naquele lugar, naquele lugar, irei contemplar, irei contemplar, irei contemplar, a tua glória, com meus anjos, anjos cantar, aleluia, aleluia, e se deslumbrar, e se deslumbrar, de tanto amor, naquele lugar, naquele lugar, minha amiga, meu amigo, adore o teu Deus, se quiser erguer teus braços, se quiser abaixá-los, não faz diferença a posição das mãos, o que faz a diferença, é teu coração está aberto, é a sua humildade, de reconhecer, que você precisa dele, então agora o adore, o ouve, o engrandeça, então agora o ame, de todo o teu coração, do fundo da tua alma, agora você pode dizer, aleluia, eu te amo, eu te adoro, eu te quero, agora você pode dizer, glórias e glórias a ti, agora você pode dizer, em alto e bom som, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, tu és a razão da minha vida, o sentido de tudo, a minha alegria, a minha força, o meu maior tesouro, que o ladrão não rouba, que o ferrugem não corrói, a minha amiga, meu amigo, adore, adore, é o rei dos reis, adore, é o único, que é digno, ele tem o controle de tudo, nada saiu do controle dele, está tudo se cumprindo, está diante dos nossos olhos, só não enxerga quem não quer, é, é momento de salvação, é momento de conserto, é momento de entrega, é momento de levar Deus a sério, se agarre, se apegue, se coloque por inteiro, na presença dele, fala para ele, não é bênção que eu vim buscar, eu te quero, eu quero a minha salvação, eu quero ter a alegria da salvação, eu quero te ter, e quero que o Senhor me tenha, de corpo, alma e espírito, eu sou teu, vai minha amiga, meu amigo, vai, e se entrega ao Todo Poderoso, e que dele, venha a tua salvação, o refrigério para a tua alma, a alegria para o teu ser, daqui a pouquinho, a igreja vai embora, a igreja está de despedida, a igreja está com as malas prontas, a igreja te aguarda, aleluia, aleluia, está chegando o dia, minha amiga, meu amigo, está chegando o dia, e ele quer que estejamos prontos, preparados, atentos, vigilantes, aleluia, como é bom te glorificar, te exaltar, te reconhecer, como o único e verdadeiro Deus, adore, fique à vontade, para glorificá-lo, salvation, veja never, głupo, amor, te exaltar, vamos lá, me, que Ready, onna Jardin, por favor, nos vemos, e vem, Amém. 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 Abrace agora o seu corpo, não diga nada, por favor, faça silêncio, só abraça o seu corpo, o Espírito de Deus está aqui, está aí com você, aí no meio, lá em cima, onde você estiver, nesse mundo, em qualquer lugar desse mundo, se voltando para Ele, se entregando a Ele, Ele está te vendo, Ele recebe a sua vida, Ele recebe todo o teu ser, Ele tem muitas coisas para você, muitas, Ele conhece a sua história, a sua luta, Ele vem com o Espírito dEle agora te possuir, te tomar para Ele, você não está mais sozinho, sozinho, Ele é com você, aleluia, aleluia, já refugia a glória eterna, de Jesus, o Rei dos Reis, os sinais da sua vinda, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus, levante as mãos, Levante as mãos e cante, glória, 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 Aleluia! glória, glória, glyria! glória! glória, glória, aleluia! glória, 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 aleluia! vencendo vem Jesus, Quando vem Jesus O clarim que chama os servos O clarim que chama os servos A batalha já soou A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou Multidões já conquistou O inimigo em retirada O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Seu furor já demonstrou Vencendo vem Vencendo vem Jesus Cante glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Mas forte glória Glória, glória, aleluia Glória Glória, glória, aleluia Vencendo Vencendo vem Jesus Eis quem glória refugente Eis quem glória refugente Sobre as nuvens descerá Sobre as nuvens descerá E as nações E as nações E os reis da terra E os reis da terra Com poder governará Com poder governará Sim em paz e santidade Sim em paz e santidade Toda a terra regerá Toda a terra regerá Vencendo vem Vencendo vem Jesus Solte a voz e cante Glória, glória, aleluia Glória Glória E por fim entronizado E por fim entronizado As nações irá julgar As nações irá julgar Todos grandes e cantar Todos grandes e pequenos Todos grandes e pequenos Todos grandes e pequenos O juiz O juiz O juiz O juiz Onde encantar Onde encantar E os remidos triunfantes E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Lá no céu irão cantar Vencendo 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 vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória Glória, glória, aleluia Glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Só vocês, glória Mas forte, glória Todo mundo vencendo Vencendo, vem Jesus Levante suas mãos Levante suas mãos Com seus olhos fechados Que Ele te fortaleça Que nesse final dos tempos Você consiga ganhar toda a sua família para Jesus Que esse seja o ano de você ganhar mais almas Que esse seja o ano da igreja mais crescer e se avivar Pois nós entregamos tudo a Ti E os que creem digam amém E graças a Deus Louvado seja Deus Graças a Deus Voltem para o lugar Você vai cantar agora De todo o coração Liga o seu celular E todo mundo Liga o seu celular Todo mundo Vai ligando Isso Liga a luzinha dele Porque nós vamos cantar De todo o nosso coração Batendo palmas Aliás, não vai dar para você bater palmas Só vai dar para você segurar o celular Mas com bateria Bem bonito Bem bonita Essa música Vamos cantar Vamos lá Meu Jesus Te amarei Em teus braços me lancei Em teus braços me lancei Minha vida te entreguei Minha vida te entreguei Para falar do teu amor Para falar do teu amor Tanto tempo procurei Tanto tempo procurei Só agora te encontrei Só agora te encontrei Como é bom estar contigo Como é bom estar contigo Te adoro, ó meu rei Te adoro, ó meu rei Jesus Teu amor é tão grande Teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar Vem ficar comigo Jesus Jesus Teu amor Teu amor é tão grande Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és Pois tu és o meu amor Teu amor maravilhoso Teu amor maravilhoso Invadiu todo o meu ser Invadiu todo o meu ser Teu poder me transformou Teu poder me transformou E me deu um novo viver Maus momentos já passei Maus momentos já passei O Teu nome eu clamei O Teu nome eu clamei Dentro do meu coração Dentro do meu coração Só a Ti eu aceitei Só a Ti eu aceitei Pra terminar, levanta e canta Jesus Teu amor Teu amor é tão grande Como eu Te quero Vem ficar comigo Jesus Teu amor Teu amor é tão grande Como Como eu Te amo Pois Tu és Pois Tu és o meu amor Amém Graças a Deus Graças a Deus Vamos pra casa agora Aplausos Aplausos